Música. O ditado traz palavras que fazem parte do imaginário popular. E o desafio é pôr no papel o que os ouvidos captam. Saci. Curupira. Folclore. Dança. Aos poucos, a leitura também vai fluindo. Curso, mingau e caixinhos. Por exemplo, eu vou formar mingau. M-I-G-A-U. Juntando as palavras e as consoantes. Aí dá. Desde maio, Kenny acompanha de perto a evolução dos alunos. Ela é assistente da professora, num reforço para garantir a alfabetização dos menores. O trabalho é desempenhado dentro de sala, durante as aulas regulares. Eu fico geralmente com as crianças que têm uma dificuldade maior, que ainda não sabem ler e nem escrever. Então eu vou auxiliando elas individualmente e com isso elas conseguem desenvolver melhor. A expectativa é que ao final do segundo ano do ensino fundamental, as crianças saibam ler, escrever e fazer contas simples. Ou seja, estejam alfabetizadas. Mas dentro de sala, cada um tem um ritmo, uma dificuldade maior aqui, outra ali, precisando também de um atendimento diferenciado. E é para garantir a igualdade no processo de aprendizagem que foi criado o programa Mais Alfabetização. A gente entende a alfabetização como responsabilidade de todos. Cada um, claro, o professor tem o seu papel, o assistente de alfabetização também, o coordenador, o secretário de educação, cada um com o seu papel. Então a lógica do programa é isso, você tem vários atores, cada um exercendo o seu papel e o papel do MEC nesse processo de apoiar e coordenar essa política. Se a criança não é alfabetizada naquele período próprio, nesse período inicial, provavelmente é uma criança que ela vai reprovar posteriormente, é uma criança que vai ter dificuldade em continuar os seus estudos. Então por isso esse foco total e essa concentração nessa fase inicial, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Nesta escola de ensino fundamental, localizada no Gama, a 30 quilômetros do centro de Brasília, há 164 alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental. Além das professoras, eles contam com quatro profissionais mantidos pelo Ministério da Educação para reforçar o aprendizado em sala de aula. O assistente de alfabetização fica à disposição da escola 10 horas por semana. Cada aluno tem o seu tempo, tem o seu ritmo e também a sua realidade. Porque nós temos alunos, por exemplo, que não passam pela educação infantil, que é um momento importante onde você desenvolve várias atividades e várias etapas do conhecimento. Não só a questão de desenvolvimento motor, mas também a própria inicialização da alfabetização. Então, o aluno, cada aluno tem a sua vivência, cada aluno tem a sua realidade e é preciso respeitar isso. Porque contar histórias de lendas legais e não são de verdade, são de mentirinha. Então, já que são de mentirinha, não precisa ter medo.